Olá pessoal, bem-vindo ao canal Local 87, continuação aí segunda parte aí da preparação da lateral da composta para passar o Prime. Então é isso meus amigos, quem é novo se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações para não perder nenhum vídeo e sem enrolação, roda a vinheta, fui! Tirei aqui a passareta da porta aqui de correr, já dei aquela endireitada lá pessoal, você passa a mão assim que está perfeito, tentar dar uma quebrada boa com a lixa aqui, acho que a lixa agora vai gastar aqui, tá? Consegui voltar legal, ó, essa parte aí, né? Rebati por dentro, rebati, coloquei uma chave, consegui voltar um pouquinho, rebati os cantinhos que aqui estava torto também, ó pessoal, endireitei aqui também, ó, endireitei aqui também que aqui estava torto também, agora você passa a mão assim, está retinho, está acompanhando, está acompanhando certinho, tá? Então é isso daí meus amigos, vou dar uma lixadinha aqui, colocar aqui, vou dar uma lixadinha na pausa para não acompanhar, já coloquei a lixa aqui, tá? Já troquei a lixa, já coloquei a lixa 80 que comprei, vai dar uma quebrada boa aí pessoal, tem que lixar muito essa porta de correr aí, tem que lixar muito, 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 muito mesmo, tá? Então é isso daí, acompanha o vídeo. Vocês já acompanharam muita através do lixamento, passar rapidinho, mas aí eu estou nivelando algumas partes ainda que não estão nivelada, né? Eu quero aproveitar essa massa que já tem na porta, e nivelar ao máximo nas pequenas ondulações, nas pequenas imperfeições que tem, deixar a porta retinha, retinha, retinha. Aí eu estou usando aquele taco que eu fiz de 45 centímetros, com a lixa nova com o pé, com a lixa 80. Nessa hora, pessoal, eu vi que as pontas que eu soldei estão desalinhadas, não estão no alinhamento certinho. E aí, eu vi que as pontas que eu fiz de pessoal, agora sim! Caramba, alinhei o friso. Que trabalho! Olha aqui, ó. Aqui você consegue ver a parede, ó, retinha, acompanhando, ó. Olha lá, ó. Retinha, acompanhando. Agora você coloca aqui, ó. É embaixo que está desalinhado, tá vendo? É nessa parte de baixo aqui. Olha agora, ó. Olha lá, ó. Olha lá, retinho. Só essa parte de baixo. Agora o restante está alinhado aqui, ó. O restante eu coloco aqui, ó. Ele está alinhadinho aqui, calataria, calataria, tá vendo? Está alinhadinho. Ainda mais a parte de baixo aqui. Agora sim. Vou mostrar de longe aqui, ó. Olha lá. Olha lá, pessoal. Alinhadinho. Já está prontinho para passar massa aqui. Já está no jeitinho. Desentortei. Só tem que dar um pontinho aqui, ó. Vou ter que dar um pontinho aqui antes. Um pontinho aqui. Vocês conseguem ver. Tem um furinho aqui, ó. E de lá de lá. Agora eu vou... Eu vou acertar o lado de lá. O lado de lá está... Deve estar certinho. Só vou dar uma conferida lá. Depois eu volto para mostrar para vocês. Eu vou acertar o lado de lá. 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 E aí, ó... Eu tive que desgastar com as brigadeiras também. Onde os arranhões, né? Os arranhões profundos, tá? Tem que chegar na lata, né? Para massa... Para quando tiver que passar massa... Para ela fixar bem. Vamos lá. Olha aí como ficou. Desgastei até chegar ao metal, os riscos. Peguei os riscos, os mais fundos, conforme você passa o dedo, você sente. Agora tem uns aqui ralinho, dá até para ver aqui. Está vendo? Bem ralinho, você passa a mão, você nem sente. O prime vai cobrir. Mas o restante já não teve jeito, chegou na lata, pessoal. Tive que desgastar mesmo para chegar até o metal. Depois vou ter que quebrar com uma lixa legal aí e passar a massa, tá? Aí já desgastei aqui também, essa parte de cima. Está vendo? Desgastei todos os pontinhos de ferrugem. Desgastei aqui, desgastei aqui. Vou passar até um superficial, passar uma lixinha aqui. Agora vou passar o... Desgastei aqui também. Trouxe o efeito aqui também. Essa parte aqui eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho que passar uma massa apertada aqui. Mas a gente vai dar uma quebradinha com a lixa, que é tudo pontinho. Aqui é besteira desgastar. Tudo bem pontinho, mesmo artificialzinho. Aí vou passar uma lixa, vou passar uma massa bem apertadinha aí. Mas aqui não teve jeito, ó. Eu tive que desgastar mesmo essa parte aqui. Vocês viram como a porta estava arranhada, né? Fizava maldade durante a noite. Arranharam a porta, te passaram pedra. E arranharam a porta. A porta estava em excelente estado. Alinhadinha, alinhadinha, pessoal. Mas é isso daí, né? Deixar ela nova agora, tá? Passar aí o... O vento corrosivo, né? Para não ter problemas futuros. E depois vir com a massa, hein? Então é isso daí, meus amigos. Acompanha aí. Pessoal, notaram alguma coisa de diferente? Na Kombi? Olha só, pessoal. Vamos ver se vocês notaram alguma coisa de diferente. Não? Dá uma olhada na roda, pessoal. Inverti a roda, pessoal. Tirei a roda e inverti ela. Só que não pode andar assim, né, pessoal? O certo é ter que soltar lá, né? A parte do meio e inverter. Virar ela do lado contrário. E dá para fazer. Só que ela vai ficar com uma tala um pouquinho menor. Para você ter a noção, pessoal. Menor virando, ainda ficou um espaço ainda, ó. Tá vendo? Vai colocar uma roda mais larga. Então, se você tem uma ideia, a tala 8 fica pequeno aí, pessoal. Tem que ser pelo menos uma tala 9. Só para vocês terem uma ideia. A largura que ficou a Kombi. Aí, ó. Olha que legal que ficou, pessoal. Eu só inverti a roda. Tirei a roda e inverti a roda. Ficou legal, né? Aí, ó. A Kombi com roda está aluda. Só inverti a roda só para ver como que fica. Pessoal. Aqui, ó. A saia. Eu coloquei essa saia aqui e fiz isso daqui, né, ó. Fiz essa quina aqui, né. Fiz isso daqui. Até que vocês acompanharam lá que eu tive que endireitar isso aqui. Que isso aqui estava tudo torto, né, pessoal. Tive que endireitar. Endireitei e deixei perfeito aqui. Mas o que acontece aqui, pessoal? A porta, ela passa aqui, ó. A porta. Acredita que ela passa? Ela passa quase um centímetro aqui, pessoal. O que eu tive que fazer? Eu tive que encurtar a porta, pessoal. Por isso é que a porta não está no lugar. A porta já está niveladinha perfeitinha, pessoal. Sabe o que eu tive que fazer aqui, ó? Dá uma olhada, pessoal, nisso aqui. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cortei a parte de baixo. Tirei quase um centímetro. Estava puro ferrugem por dentro. Que a chapa, ela... Tá? Eu tentei despontear, só que estava tudo enferrujado. Eu não consegui despontear, eu tive que cortar. Estava diminuindo o corte. Limpei tudo por dentro, pessoal. Passei onde ferrugem, né? Passei o produto lá e coloquei a cola PU. A cola PU 40, pessoal. Essa cola na hora que seca, pessoal. Você não tem noção como que fica duro isso daqui, pessoal. Duro. O certo aqui, pessoal. Até para mim tirar depois essas... Que grudou com a cola, né? Vai ser difícil. Mas o certo é que eu deixo há três dias, tá? Então está aí, ó. Vamos estar aqui para vocês. Aí, ó. Tá? Diminui a parte de baixo da porta. Coloquei a cola PU. A cola PU eu vou cortar acabamento. E ainda vou pontear alguns pedacinhos. Eu vou pontear a caçola da MIG. Pelo menos em 5, 5 centímetros. Eu vou dar uma ponteadinha com a caçola de leve. Né? Continuando aí o vídeo. Tá? Terminar logo essa lateral aí. Agora é com... Com um ar mais de hot hold a combose, hein? Então é isso daí, meus amigos. Acompanha aí o vídeo. Mas a roda aqui vai ser aquela da imagem, tá? Da imagem, tá? A roda vai ser igualzinha aquela lá. Aí coloquei essa daí assim só para... Para mim ver mesmo. Então é isso, meus amigos. Acompanha o vídeo. Acabei de colocar a porta, né? Tive que diminuir bem aqui, pessoal. Quase um centímetro aqui embaixo aqui. Né? Agora eu vou ver. Agora tem que acertar, né? Porque tem parte que está ondulada, né? Como eu curvei ela, que ela tem umas colunas por dentro assim de reforço, né? Aí do reforço eu consegui forçar com alicate um pouquinho para ela envergar um pouquinho mais. Agora eu tenho que deixar tudo igualzinho. Tá? Mas isso daí é rapidinho. Ainda não ponteei, né? Que eu falei que era fazer um ponteamento aqui. Né? Dei que pontear aqui no canto. Mas agora eu vou colocar a porta aqui para ver. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar ela aqui, pessoal. Vagazinho aqui. Aê! Para mim ver, eu preciso colocar um cálcio aqui, ó. Para ficar certinho lá. Ah, já vi... Eu já vi aqui, ó. Que eu vou ter que arrumar a curvatura, tá vendo? Mas ficou certinho, pessoal. Deixa eu forçar aqui, ó. Nossa, ficou certinho, olha. Olha que legal. Mostrar aqui ali. Ah, mostrar assim, ó. Olha que legal que ficou, pessoal. Ficou certinho o espaço. Ficou bacana, hein, pessoal. Ficou bacana o espaço, hein. Caramba, gostei do... Gostei do resultado. Ela não precisa ficar embaixo, tá vendo? Essa curvatura lá está boa. Tá? Eu só vou precisar acertar esse bico aqui. Eu acabei envergando muito. Né? Mas carrega. Eu vou colocando a régua e vou acertando. Tá? Acertar essa curvatura aqui também, ó, pessoal. Ela tem que ficar retinha aqui. Ela tem que acompanhar aqui, ó. Ela tem que ficar reta aqui. Ela tem que... Ela tem que... Aliás, vou arrumar aqui o foco. Ela tem que vir curvando aqui, ó. Curvando aqui, ó. E acompanhar essa curvatura aqui. Tem que fazer dos dois lados. Para acompanhar, para ficar legalzinho. Mas de resto, está tudo certinho, ó. Aqui também está certinho, né? Aqui está sem a borracha, né? Aí ele vai ficar um pouquinho para dentro, ó. Ele vai ficar assim, ó. Olha lá, ó. Olha como que vai ficar, ó. E lá do outro lado também deve ficar assim. Aí, ó. Nossa, fica legal, hein, pessoal. Ficou um espaço legal. Caramba, gostei. Então é isso daí, pessoal. Por isso que eu desminei tanto aqui a lateral, ó. Aqui, ó. Aqui abriu aqui, ó. Vou ter que soldar aqui. Vou ter que fazer um cordãozinho de soldo aqui. Reforçar essa parte aqui. Vou até ver o outro lado lá também. Já vou fechar por dentro aqui. Vou ter que tirar a porta, pessoal. Mas olha aqui, ó. Certinho, está vendo? Certinho. Porque aqui vai uma rapinha de massa para acertar aqui, ó, pessoal. Essa parte aqui, ó. Está vendo? Certinho, ó. Ficou, ó. Aí, ó. Ficou certinho. E o lado de lá também. O lado de lá também arrumei, tá? Ficou certinho. Então é isso daí. Acabei de soldar, pessoal. Aqui, ó. Já dei uma fortalecida. Já foi soldar um pouquinho. Está vendo? Já fiz um cordãozinho legal aí. Falta esmerilhar, né? Mas a gente vem de soldar. Já soldei a parte de trás aqui também, ó. Fiz um cordãozinho legal aí de soldar. Né? Fiz um cordãozinho. Depois tem outro por cima aí. Esmerilhar para ficar certinho. Para não acontecer mais aquilo lá. Aqui, conforme eu fui soldando, depois ele foi rujo a pouco. Foi abrindo o buraquinho, ó. Mas eu consegui preencher. Esmerilhar, igualar aqui. Aí vai ficar certinho essa parte aqui. E aqui também. Já aproveitei. Já soldei aqui também, ó. Tá? Enchei a parte de trás aqui, ó. Fechei a parte de trás, tá? Já fechei aquele pontinho lá também. Já dei uma reforçadinha também. Desgastar e deixar certinho. E agora eu vou só dar um negócio para o meu filho aqui rapidão. Né? Se eu dar rapidinho aqui, que soltou aqui essa chapinha aqui, ó. Está vendo? Aí eu vou fazer um cordãozinho aqui e aqui, ó. E vou forçar por baixo também. Aí pessoal, eu vou ativar a minha casa de 40 agora. Vamos que vamos. Nessa parte do vídeo, eu estou utilizando com a própria mão, uma lixa 80. E estregando bem as partes aí, né? Que eu esmerilhei. Para fazer a correção com a massa poliéster. para a massa poliéster, ela fixar bem. E você já conhece. E aí Eu vou ativar a minha casa. Só nas partes mesmo que eu vou retocar com a massa poliéster Eu estou passando a lixa 80 Eu estou passando a lixa 80 Eu estou passando a lixa 80 Eu estou passando o desengraxante Eu estou espirrando o desengraxante Tem que estregar bem com o pano Para tirar a poeira que ficou de lixamento Para tirar a oleosidade E para tirar o removedor de ferrugem Também tem que tirar Tem que deixar tudo limpinho Para quando for passar a massa poliéster Ela fixar bem Eu estou passando o desengraxante 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 Tchau. Tchau. E nessa parte do vídeo eu estou finalizando com a massa poliéster na primeira passada. Com a massa poliéster. O mais perfeito possível para na segunda eu já encerrar e já terminar. Se ficar, vai ficar pouquinhas ranhuras. E é legal que eu escolhi uma espátula retinha, né? Nessa parte, por exemplo, que foi feito os arranhões que eu esmerilhei, eu preencho o local. Primeiro com a massa poliéster. E venho com a espátula retinha e nivelo. Faço bem apertadinho para nivelar a massa, para ela ficar retinha. Para na hora que eu fizer o lixame que vocês vão acompanhar também, eu não sofrer tanto. Obrigado. 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 Passei aqui também, ó. Tras partezinhas. Tampei os buraquinhos aqui também, ó. Aqui tem um buraquinho também que eu esqueci, ó. Mas como eu vou ter que passar a mão para o retoque, eu já passo aqui também. Mas passei bem ralinho aí, tá? Depois eu dou o último retoque para terminar de vez essa porta aqui. Aí eu vou dar uma quebrada aqui assim com a... com a 80 mesmo que está no paco lá. Vou dar uma quebrada boa. Passar a segunda e última mão. Aí depois eu venho para finalizar. dar uma quebrada com a 80 rapidinho, depois com a 150 e a 220. Então é isso daí. Vamos terminar essa porta aí. Aí, ó. Eu toquei todas as partes aí, ó. A fininha também. Esperar secar bem. Dar aquela lixada. E terminar essa porta aí, pessoal. Então é isso daí. Acompanhe o vídeo aí, pessoal. E aí, ó. Obrigado. E aí eu estou usando o taco grande, o taco que eu fiz de 45 centímetros. Estou usando a lixa 80, desgastando as partes que eu passei a massa poliéster. Estou usando a lixa 80, desgastando as partes que eu fiz de 45 centímetros. Estou usando a lixa 80 para vir com a segunda massa para tampar as imperfeições e já finalizar. Estou usando a lixa 80, desgastando as partes que eu fiz de 45 centímetros. Estou usando a lixa 80, desgastando as partes que eu fiz de 45 centímetros. Estou usando a lixa 80, desgastando as partes que eu fiz de 45 centímetros. A massa na primeira passada que você dá apertadinha, mesmo ficando rente, quando seca sempre vai um pouquinho para dentro, não tem jeito. Aí sempre tem que passar a segunda mão. Mas aí eu passei com a mão bem leve, sabe? Não passei tão apertado, não. É, e olha o trabalho que deu aqueles arranhões, hein? Estavam bem fundos. Estavam bem fundos. Estavam bem fundos. Estavam bem arrestados. Obrigado. 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 E coloca, tá? Coloquei uma usadinha aqui, né? Essas duas novas. Sem querer eu cortei, ó. É bom que dá pra remendar, tá vendo? Dá pra remendar. Apertei bem. Então é isso aí. Vamos finalizar essa parte aqui. Se ficar, se ficar só os retoquios. Retoquinho de leve né Que eu vou dar rapidinho Retoquinho depois de tudo Para finalizar de vez E quebrar com a Dar uma quebrada com os 120 Então é isso daí Então é isso daí Pessoal Fazer assim Para vocês entenderem O que aconteceu nessa parte O taco maior Não estava adiantando Que eu passei um pouquinho Maior de massa No retoque Na segunda parte né Então ia demorar muito tempo Para o taco maior Aí eu tinha que quebrar bem Com o taco menor O taco de borracha dura E foi o que eu fiz agora Agora Vamos lá. Estou nivelando bem as partes que eu passei a massa poliésema, na segunda passada eu deixei a mão muito leve, então ficou uma camadinha. Estou tirando o excesso com o taco menor, ele é bem rígido, e sempre passei na mão, para ver se está quase nivelado, eu não vou deixar nivelado totalmente. Depois de um pouquinho do excesso que ficou da massa, eu tiro com o taco maior, porque eu já pego a peça inteira, já pego essa tempo inteira, envelhando por igual. Vamos lá. 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 O que é isso? Já aproveitando e finalizando os cantinhos também. Ah, e lembrar, aí já estou utilizando a lixa 150. Obrigado. 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 Depois eu volto pra mostrar o jatado final pra vocês aí, tá? Na porta, é isso daí, aí ó, vai passar de perto, aqui assim ó, que dá pra vocês verem melhor aí ó, já nivelei bem ó, tá vendo? Com o taquinho, né? Agora eu vou vir forçando com o taco maior, tá? Vocês vão acompanhar, vocês vão acompanhar, então é isso daí meus amigos, acompanha o vídeo. Eu quebrei bem com o taco pequeno, com esse aqui ó, que eu quase zerei, tá? Já tá quase zeradinho, né? Mostrei pra vocês, né? Agora que eu vou vir com o taco grande, senão ia ficar... Nossa, ia ficar mó tempão aqui, Xana, né? Eu quebrei bem com esse taco, agora que eu vou vir com o taco grande. Ó, quase 150 aqui, esse taco pequeno. Tá, 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 tá. Vamos lá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu vou terminar aqui. Tá, lixo arrasou de novo. Terminar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Caramba, que nivelada boa que eu dei, hein? Tá terminando a porta, graças a Deus. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Tá terminando certinha. Vai mostrar pra vocês a porta aqui também, ó. Terminei aqui também, pessoal, ó. Os dois lados, ó. Os dois lados, ó. A porta ficou perfeita. Que já tá pronto pra passar a massa aqui, tá? Mas querem encerrar o vídeo, o vídeo vai ficar muito Comprido, pessoal, a porta então finalizada Não vocês acompanharam, eu tive que diminuir ela embaixo Para bater certinho com a saia Com o vinculado da saia que eu mostrei para vocês Então é isso daí A portona da Kombi Finalizada Ficou retinha Pessoal Ficou retinha, vou mostrar aqui para vocês Não tem nada melhor do que colocar A barra Dá uma olhada nisso aqui, pessoal Ponta a ponta Olha aí, pessoal Dá uma olhada Na parte do meio, agora aqui Olha isso, pessoal Retinha, retinha, aqui embaixo agora Olha, pessoal Retinho, retinho E vê lá a porta ficou, pessoal Aquele taco grande Ele é ótimo Ótimo Falta uns retoquinhos, se tiver uns três retoquinhos Que é muito, né? Essa partezinha aqui, ó, pessoal E aqui também no cantinho lá, ó Dá para ver daqui, ó Aqui no cantinho, né? E uns outros aí que tem que ver de perto, né? Deve ter mais algum retoquinha para fazer Mas bem pouquinho, né? Para me finalizar de vez com a 220 Ai, a porta ficou excelente, viu? Porta da Kombosa A lateral toda retinha, ó Vou mostrar para vocês aqui, ó Aqui eu quebrei com a lixa também, né? Aqui também, ó Olha aí Enchei bem Olha A lateral da Kombosa vai ficar lisinha Então é isso Fazendo com paciência, né, pessoal? A Kombosa vai ficar perfeita A Kombosa vai ficar perfeita O próximo vídeo, né? Finalizar aquela parte lá Tá? Vou encher o saco do funheiro Para ele voltar para mim rapidinho Para ele logo passar massa aqui Né? E tampar as imperfeições e finalizar Vai ser Essa porta deu trabalho, pessoal Vocês viram, né? Tanto é que o vídeo ficou longo Nessa porta tem uma trabalheira Os riscos, né? Que tem Os riscos fizeram na porta Nenhuma trabalho Mas graças a Deus aí Deu tudo certo Porta finalizada E o próximo vídeo Pegar a outra parte Da parte de trás lá da Kombosa Então é isso Acompanha Quem é novo se inscreve no canal E até o próximo vídeo Parte 3 Roda a vinheta Fui